E foi, é... Bố mày cứ đi đi, đéo mày đả nè. Tình M vida痕 v complained... Bố mày cứ đi tôi ngay... A CIDADE NO BRASIL 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 Mãe, não tem comida, suave a carne, a carne nozzles. Tem comida em queimar? É que eu vou comer com pátria. Mas ficou com pátria na pelea e? Vamos comer com pátria. Men com mancha. Men, não tem uma comida e? Então, tem uma comida. Com mancha Tieta. Tem uma comida para comer? Quero comer comer comer? O que você está fazendo? Kardecas Eui Qual é aquele que dá uns Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tchau. E aí Trong tú aí Trong tú aí ngã E aí I E aí E aí Eu E aí E aí Eu Ó Ziz É Ó Eu São Estou Sim, você já está emöhando. Sim. Sim, você está em sentindo como se fosse ela? Sim. Você está em sentindo como se fosse você. E isso, você está aqui. Olha só, muito difícil! Tchau. Sê não é queijo. Então você pode acabar com a tom beauty kai a senha a senha ta comeijam Eu acho que você está fazendo isso 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 Vamos, 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 vamos.